Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. E vamos saber as informações desta manhã com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio do Planalto. Oi, João Pedro. Oi, Daniele. Olha, o seguinte, o presidente da República em exercício, Michel Temer, está aqui no Palácio do Planalto, por enquanto segue sem compromissos oficiais previstos na agenda para esta sexta-feira. E olha, Daniele, como a gente vem falando desde cedo aqui na TV NBR, a exoneração de Henrique Eduardo Alves, do cargo de ministro do Turismo, foi publicada a pedido no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Ele havia pedido demissão ontem e em carta enviada ao presidente em exercício, Michel Temer, ele afirmou que o momento nacional exige atitudes pessoais em prol do bem maior. Diz que a ideia é não causar constrangimentos ao governo e que agora vai enfrentar as denúncias com serenidade e transparência. Henrique Eduardo Alves é citado em dois inquéritos na Operação Lava Jato. O presidente em exercício, Michel Temer, também escreveu uma carta ao agora ex-ministro do Turismo, em que agradece a sua lealdade, a sua dedicação à frente do cargo. Diz que a sua passagem pelo Ministério foi importantíssima e que o seu legado será longo. Quem substitui Henrique Eduardo Alves no Ministério é o atual secretário executivo da pasta, Alberto Alves. E, Daniele, a gente lembra aí, ontem o governo federal anunciou a expansão do FIES, anunciou 75 mil novas vagas para o Fundo de Financiamento Estudantil para o segundo semestre deste ano. Uma das novidades aí é a ampliação do teto de renda para a participação no programa. Vamos ver na reportagem. A estudante Aline Rocha está no terceiro ano de jornalismo numa universidade particular de Brasília. Ela tem uma bolsa de 50% financiada pelo Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. As taxas de juros são muito pequenininhas, então dá para a gente, depois que eu me formar, por exemplo, tem a chance de eu quitar a minha faculdade de uma vez, assim, quitar a dívida. Então, eu acabei vendo que ele é bem vantajoso. Uma portaria assinada nesta quinta-feira no Palácio do Planalto vai permitir que mais estudantes possam financiar os estudos. O FIES vai oferecer 75 mil novas vagas para o segundo semestre deste ano. O investimento é de 450 milhões de reais. Depois da equação que resolveu os principais problemas orçamentários e financeiros do Ministério da Educação, vale destacar que do corte de cerca de 6 bilhões de reais, pouco mais de 6 bilhões de reais, que foi praticado pela gestão anterior, o presidente Temer tinha tomado já a decisão e já foi anunciada publicamente de repor algo em torno de 4 bilhões e 700 milhões de reais, o que permitiu a continuidade das políticas públicas, inclusive a oferta dessas 75 mil vagas. A principal mudança nas regras do FIES para este segundo semestre é a elevação do teto de renda para conseguir o financiamento. Antes, o candidato teria de ter, no máximo, uma renda bruta mensal por pessoa na família de dois salários mínimos e meio. Agora, essa faixa de renda passou para três salários mínimos. O que permitirá que mais beneficiários e de famílias que precisam do FIES possam ser atendidos. O presidente em exercício, Michel Temer, disse que a educação é uma prioridade em seu governo. Eu quero cumprimentá-lo, meu nosso filho, por essa iniciativa, por essa belíssima fórmula encontrada que amplia a ideia de que nós estamos voltados para privilegiar a educação. Espero que você não pare por aí e, na verdade, amplie ainda mais os trabalhos da educação, que nós sabemos que isso é fundamental para o país. Bom, e as inscrições para o FIES, elas podem ser feitas entre os dias 24 e 29 do mês de junho, portanto, já na semana que vem para participar. O candidato deve ter feito o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, terá alcançado uma nota de pelo menos 450 pontos na média e também não ter tirado zero na redação. Daniele, com você. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E falando ainda sobre educação, termina hoje o prazo para os candidatos que não foram selecionados na chamada regular do Sisu aderirem à lista de espera. Os convocados devem fazer a matrícula no dia 23 deste mês. Por meio do sistema de seleção unificado, os estudantes que fizeram o Enem têm acesso a vagas em instituições públicas de educação superior. Esta edição do Sisu contou com quase 900 mil inscritos para uma oferta de mais de 56 mil vagas. Todos os detalhes estão em sisu.mec.gov.br. Profissionais e empresas que financiaram veículos com recursos do BNDES até dezembro de 2015 poderão renegociar suas dívidas. O prazo vai até dezembro deste ano. A empresa de mudanças de Ednei começou há 15 anos com um caminhão. Hoje são cinco, três deles financiados pelo BNDES. E o empresário quer expandir ainda mais o negócio. Financiamos em 60 parcelas, o qual já está quase acabando. Tem três caminhões ainda financiados. Está acabando e a gente está com a perspectiva de comprar mais outros. Ednei já está pensando em colocar os projetos em prática. Uma lei sancionada nesta quarta-feira autorizou o BNDES a refinanciar contratos de compra e arrendamento de caminhões, sistemas de rastreamento novos, seguro do bem e seguro prestamista. Foi uma boa hora que agora a gente pode aumentar o número de parcelas, né? E está diminuindo o valor delas para que nós podemos comprar mais. A lei autoriza o refinanciamento de contratos destinados à compra de caminhões, carretas, reboques, carrocerias e outros bens desta natureza e assinados até 31 de dezembro de 2015. Quem quiser renegociar a dívida tem até 30 de dezembro deste ano para fazer o refinanciamento. A medida vale para os contratos de pessoas físicas residentes no país. Também vão poder renegociar os débitos os empresários individuais, empresas individuais de responsabilidade limitada, associados de cooperativas de transporte e sociedades, associações e fundações cuja receita operacional bruta ou renda anual ou anualizada seja de até 2 milhões e 400 mil reais. Esse refinanciamento, ele vem exatamente ao encontro dessas necessidades, dando um fôlego para aqueles que precisam de dar uma paradinha, conseguir deixar de pagar aquelas prestações e atuar em outros segmentos, conseguindo voltar numa situação melhor ao processo do refinanciamento. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.